O estado de Minas Gerais está com dois alertas meteorológicos vigentes para a nossa região, na região da Zona da Mata e no Vale do Rio Doce. A previsão é de que a temperatura máxima fique acima dos 38 graus. A Defesa Civil Mineira pronunciou sobre os cuidados com as altas temperaturas. Quem fala é a Sargento Thaís Monteiro. Olá, somos a Defesa Civil do estado de Minas Gerais. A Defesa Civil recomenda a atenção à população mineira em razão do alerta de onda de calor que está vigente em nosso estado. Até o sábado, dia 26 de agosto, uma forte massa de ar quente vai deixar as temperaturas elevadas em todo o estado de Minas Gerais. Nesse período, os termômetros ficarão 5 graus acima da média histórica em praticamente todas as regiões mineiras. A previsão é de que a temperatura máxima fique acima de 38 graus no Norte, Noroeste, Triângulo, Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões do estado mineiro, os termômetros ficarão acima de 32 graus. Além disso, a umidade relativa do ar continua baixa em praticamente todo o estado. Essas condições podem provocar dor de cabeça, garganta irritada, cansaço e incômodo ao respirar. Por isso, a Defesa Civil ressalta a importância de beber muita água e hidratar as vias aéreas. Outras medidas importantes são usar roupas leves e passar protetor solar. Outras medidas importantes são os termômetros de Minas Gerais.